Ô, mãe, mãe, tô com fome! Tem fructas! Trata de comer! Fruta? Acho que quero! Opa, opa, peraí! Ele tá vindo de fruta? Carlos Memoria? Carlos Cérebro, se eu não me falho, ele disse que é fruta. Há 5 segundos atrás! Chegou a hora, neurônios, vitamina! C! B! Calcio! Eu tô emocionado, Carlos Memoria, você tá editando! Estando tudo aqui, quero agradecer a sua família maravilhosa, esse nome ainda é nosso! Carlos Potássio, chegou o seu dia! Finalmente! KKKKK! Vai, 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 vai! Quem deixou isso aí? Pera, que que é isso aí? Você! Carlos Desejo! Ele é forte! Boa tarde, meus amores! Regina de Chernobyl? Chefe, isso é falta de nós, neurônios! Quem deixou ele entrar? Tarde demais, bebê! Morremos sem potássio! KKKKK!